Ali, gente, ó, você consegue ver a chama lá, ó, ó Ó as horas delas quentes, gente Oi, 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 oi Oi, catitos Gente, é o seguinte Hoje a gente vai gravar a lenda, ó A gente vai gravar a lenda da mula sem cabeça Faz muito tempo que a gente trouxe a mula sem cabeça pro canal E hoje a gente vai tentar procurar ela, tentar gravar A gente vai descer na mata E vamos ver se a gente consegue encontrar ela A gente já gravou todas as lendas Mas hoje eu quero, eu quero, vocês estão comentando muito Que querem novamente a mula sem cabeça E a gente vai tentar encontrar ela, ó Gente, a Darlene, ó, com medo, ó Ele nem quer gravar, porque ele tá com medo Mas a gente vai gravar e não vai acontecer nada, né? Assim é o espéu, viu? Então vamos descendo Lá pra baixo, bem lá pra baixo, que tem a parte toda Apareceu espontalha já Fica perto do mundo, não vai na frente não Que zumbi, Vitor, dá a mula sem cabeça Mas eu quero subir Então vai O Vitor vai subir, que ele tá com medo Vai, vai deixar a vida Gente, a lenda vai vir aqui Já nem tá gravando, que ia vir aqui A gente vai descer lá embaixo E ver se a gente consegue encontrar a mula Gente, a lenda é o seguinte A mula sem cabeça era uma menina que se casou com o padre E não podia, porque virava mula sem cabeça Quando ela virou mula sem cabeça Ela fica correndo e rodando com a cabeça de fogo A mula sem cabeça é um cavalo Sem o pescoço, sem a cabeça Com um monte de lavareda de fogo Aí diz que se você encontrar alguma chama de fogo No meio da mata, alguma coisa Provavelmente pode ser a mula sem cabeça E a gente vai tentar encontrar ela Vai embaixar tudo no mato E a gente vai descer Tem um balanço Acho que a gente deve salvar Acho que a gente vai tentar A gente vai tentar na mata Gente, ó Toda vez que a gente começa a gravar Um dos primeiros sinais que alguma coisa Do outro mundo tá aqui É quando o cachorro começa a se manifestar O cachorro começa a se manifestar Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Ali, gente, ó Você consegue ver a chama lá, ó Ela tá vindo pra cá, chocó Gente, olha a zoada, gente Meu Deus do céu Gente, gente Voltou, voltou Tava na cena, tava na cena